Trapaça nas speedruns é algo que é muito mais comum do que a gente imagina. Eu, por exemplo, já trouxe aqui no canal diversos casos de pessoas que trapacearam e foram descobertos. E existem diversas formas, das formas mais simples a algumas formas um tanto mais avançadas. Algumas delas, como por exemplo, dando uma acelerada de leve no jogo, utilizando algum software de terceiro. E assim você consegue terminar e chegar em alguns locais mais rápidos. Outras usando cheats dentro do jogo e programas ou modificando o marrom. Mas também em alguns casos, e uma das mais populares talvez, seja as conhecidas spliced speedruns. Que é basicamente você cortar trechos da sua speedrun e juntar com uma outra. Ou seja, o jogo tem, por exemplo, 3 fases. E na fase 1 você jogou perfeitamente, entretanto na fase 2 você errou. Então você repete a fase 2 e corta como se você tivesse feito a fase 1 e a fase 2 de uma vez só. E isso não pode, as speedruns, de acordo com as regras, Elas precisam ser feitas do começo ao fim de uma vez só. Exceto alguns casos mais raros, onde a speedrun passa de muitas horas. E é possível sim, detectar casos em que a pessoa corta um pedaço da sua speedrun Para juntar com outro trecho. Isso porque é possível ver aí o espectro do áudio E você consegue notar quando o áudio foi cortado E quando há falhas ou não neste áudio. E você consegue detectar então se há uma constância no áudio das speedruns Ou se ela foi cortada por causa disso. E ali você consegue em muitos casos detectar se isso aconteceu ou não. Entretanto, neste vídeo aqui a gente vai falar de uma speedrun que aconteceu em 2010, 14 anos atrás basicamente. Que rolou isso, a pessoa cortou a speedruns. Só que a gente está falando de uma época mais antiga, Onde não existia tanta investigação, speedruns nem era algo tão popular assim. Talvez hoje em dia bem mais. E a qualidade do áudio naquela época era bem pior, algumas gravações eram ruins. Então a gente tinha dificuldade de detectar. E foi o caso aqui dessa speedrun. Porque ela tinha ali o áudio bem zoado para a época. Mas existe uma nova técnica que foi descoberta Que permite simplesmente pegar muitos cheaters dentro das speedruns de Mario 64. Que é dela que nós vamos falar aqui. Então antes, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo para o vídeo. Na realidade, tudo parece que o cara fez aquilo meio que para ser pego. Porque são muitas pistas que ele deu. Não existe facecam dele. E ele gravou tudo isso offline. E se você dar um zoom ali em cima, você vê que aquela parte ali em cima, ela foi editada. Ela foi colada por cima. Bem, antes de começar, é só dar os créditos aqui a dois criadores que fizeram o vídeo. O primeiro foi pelo Droggy, que falou sobre isso e como esse speedrunner foi pego. E o Carl Jobs também, que fez um vídeo baseado no vídeo do Droggy. Que eu estou fazendo baseado em algumas informações de ambos os vídeos. Então os links estão na descrição. Bem, a pessoa que foi pega trapaceando nessa speedrun é uma pessoa conhecida como Tsukishima. Ele é um japonês ali, que ele bateu recordes mundiais de Mario 64 lá para 2010, 2011. E ele, de certa forma, foi uma pessoa muito importante para algumas coisas no cenário da speedrun do Mario 64. O que é até meio curioso isso acontecer, né? Acontece que o Tsukishima, eu acredito que ele era muito habilidoso, mas ele talvez achou que conseguiria ir mais longe trapaceando apesar de suas habilidades. O Tsukishima, ele era um speedrunner que conseguiu bater o recorde com apenas um ano jogando Mario 64. Ou pelo menos, jogando nesta modalidade de speedrun. O que é algo que chama um pouco a atenção, porque é um tempo até que curto. Claro que isso automaticamente não prova nada. Mas o Tsukishima tinha algumas speedruns que a galera desconfiou, principalmente na época do recorde mundial. Mas era um tanto complicado provar justamente pela qualidade do áudio. Ele gravou já em emuladores, o que levanta algumas suspeitas a mais, pelo caso você poder modificar. Mas depois ele bateu recordes, por exemplo, jogando no próprio Nintendo 64. O que é bem mais difícil de falsificar uma speedrun. E a galera tentou detectar e olhar se não havia nenhum tipo de corte na sua speedrun. E o que acontece? Como são feitos esses cortes nos speedruns de Mario 64? Existe um ponto muito mais prático de você fazer isso, que é justamente quando você faz o load das fases. Então quando você entra em algumas fases, por exemplo, a tela encurta e fica preta. E nesse momento é onde você vai cortar e dividir a sua speedrun se você precisar. Caso você errou alguma coisa, você usa um save state ou você volta naquela fase, como se você estivesse jogando o jogo tudo de uma vez só. Na edição é meio impossível detectar. E como eu falei, olhando as ondas de áudio ali, é bem mais difícil quando o áudio é zoado e a gravação não é tão boa, principalmente na época. Hoje em dia isso se torna mais difícil, visto que até algumas speedruns exigem que a pessoa esteja filmando até as mãos, o teclado ou o controle ali do que está jogando. Para ficar muito mais verídico e mais fácil de ser aprovado, mas na época nada disso existia. E o curioso, como eu falei, o Tsukishima, ele era um cara ali que simplesmente foi importante para algumas coisas. Porque existe uma técnica no Mario 64 conhecida como Tsukishima Cycle, ou ciclo de Tsukishima. E essa técnica é conhecida para você chegar no tempo exato e da forma mais rápida possível, na plataforma ali do Dark World, que é a fase do Mario 64. Onde existe uma parte que existem aquelas plataformas que ficam circulando. E dependendo do tempo que você chegar, você vai ter que esperar a plataforma passar para você poder pegar a red coin, a moedinha vermelha. Então o Tsukishima meio que criou isso, pelo menos levou o nome dele, que você consegue fazer isso no tempo exato. Para quando você chegar, você só subir na plataforma, ela já vai estar ali na posição exata para você. Então assim, é um cara que criou até algumas técnicas para a speedrun do Mario, mas foi desmascarada agora após 14 anos. Mas calma aí, qual é essa técnica que simplesmente desmascarou o cara e fez ele ser descoberto que ele estava cortando as suas speedruns? E cara, e se eu te falar que simplesmente é pelo fato do Mario piscar? É bizarro né, mas essa técnica consegue descobrir agora e já conseguiu pegar até outros cheaters no Mario 64, simplesmente utilizando o piscar do Mario. Ou é, o Mario piscando mesmo o zoinho. Lá ele. Acontece que descobriram que existe uma constância fixa de quando o Mario pisca os olhos dentro do jogo. Isso acontece a cada exato 64 frames. Então a cada 64 frames, aproximadamente ali 2 segundos, o Mario vai lá e, plim, pisca. E esse piscar do Mario, ele não é resetado quando está trocando de fase. Então quando há uma tela de load, existe um momento que esses frames não são contados, mas em seguida eles voltam a ser contados. Então, se por exemplo, levou 32 frames e teve uma tela de load, nos próximos 32 frames que o Mario entrar na fase, ele vai, plim, piscar. E é nessa que a gente consegue capturar o speedrunner que está trapaceando. Porque o fato do Mario piscar é algo que é uma regra irrestrita do Mario. Não importa se você pulou, se o Mario deu cambalhota, enfim. Se o Mario até não está visível, né? Às vezes ele está, tipo, entrando no quadro, ele vai estar piscando. Embora, às vezes, a gente não possa estar vendo, o Mario está de costa, ele pisca. Ou seja, o piscar do Mario é algo fixo na programação do jogo a cada todos os 64 frames. E a vantagem disso, como eu falei, é porque isso se segue mesmo se você trocar de fase. Ou seja, independente se você tiver uma tela de load ou não. Existe um momento da tela de load que ele não vai contabilizar. Que é o momento que não tem a contagem de frames. Mas isso tudo é calculável. Então é possível você avaliar a pessoa que está jogando direto o jogo. E a pessoa que conseguiu cortar. Isso porque quando você corta, você perde alguns frames. Isso cria discrepância nos frames. Inclusive, é possível calcular isso durante os levels. Embora o Mario não esteja sempre olhando para a tela. Você consegue fazer um cálculo. Porque se no início da fase ele piscou. E no final da fase, depois de não sei quantos segundos ou minutos ele piscou novamente. Você consegue fazer esse cálculo de quantos frames se passaram. E se essa piscadela do Mario está de acordo. Então é possível você verificar isso durante toda a speedrun. Então a gente consegue ver, por exemplo, a speedrun do Shigeru. Que é um speedrun de Mario 64. E analisando as piscadelas do Mario. A gente consegue ver que não há discrepância. Todas elas estão dentro do ciclo de 64 frames por segundo. Já a speedrun do Tsukishima é possível verificar discrepâncias durante a piscadela do Mario. Principalmente, claro, durante as trocas de fase. Que é onde a edição é feita. Então é possível ver diversas discrepâncias dele. Em relação ao fato do Mario piscar na sua speedrun. Ou seja, ele corta e divide as suas speedruns em parte. Simplesmente fingindo e mentindo para as pessoas. Que ele está jogando de uma forma inteira. Onde na verdade não. Ele está jogando diversas speedruns. E pegando as fases que ele fez o melhor tempo. E juntando tudo em uma só. E assim conseguindo bater o recorde de forma ilegítima. Trapaceando na speedrun. Essa técnica é muito interessante né cara. E até que não tenha uma forma de burlar ela. É quase agora impossível você conseguir trapacear pelo menos dessa forma. Nas speedruns de Mario 64. E na verdade, trapacear nas speedruns de Mario 64 hoje em dia já é bem difícil. Porque é uma das categorias mais ali relevantes das speedruns. Onde os caras ficam muito de olho. E tem moderadores extremamente competentes. Claro que virem mestres pode passar alguma coisa. Mas essa nova técnica é muito interessante. E só olhando o Mario piscar. O que é fenomenal né. Mas esse aqui é o vídeo meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau tchau. Tchau.